E aí, meu bem, o que eu coloquei em cima? Uma caixinha. Uma caixinha suja, o carro do Wesley. E aí, meu bem, o que eu coloquei em cima? Aqui onde eu estou arrumando, estou descascando para amassar e pintar. Comecei cedo. Hoje eu termino, acho que tudo. Tem aqui o corte. Tem aqui, tem que arrumar, está tudo solto. Tem que arrancar tudo. Está vendo? E agora eu estou juntado aqui, para ir só para filmar. Vou arrancar tudo, tudo. Colocar tudo. Amassar de novo. Vou pintar as tintas que já estão aqui. Tinta do portão, tudo. Massa. Lavar o quintal. Tudo sujo as paredes. Porta danada. Tudo sujo. Teto arrancando ali também. Teto arrancando ali também. E aí, o muro ficou legal, né? O lugar aqui está feio, viu? É uma casa boa, boa, boa. O pastor deixou esse lixo aqui. Deu uma égua. Aqui também tem que... Aqui em cima tem que arrumar também, descascar. Do outro lado. Primeiro mês que eu venho aqui em cima, depois que eu comecei a... lixar... Esse quarto aqui está legal. Furou... Essas porcaria aqui. Não tirou. O quarto aqui está bom. Um baita de um pregão na parede. O quarto aqui está bom. O quarto está bom. O quarto está bom. Seu cheio aqui. Para arrumar essa casa. Sujeira disso aqui. Suja... as tomadas todas arrancadas. Sujeira! Pois é meu bem, estou todo sujo, descabelado com o teu cabelo Eu estou mexendo aqui Depois você liga, beijo, tchau, te amo, tchau